Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer uma gelatina aerada pessoal que fica uma belezura. É uma sobremesa super rápida, prática, fácil de fazer, tenho certeza que todos vão amar. E o melhor de tudo, dois ingredientes pessoal, olha que maravilha. Então nós vamos precisar aqui de leite, aqui eu tenho leite quente e aqui eu tenho leite gelado e aqui as gelatinas. A gelatina que eu estou usando aqui é no sabor de uva, mas vocês podem usar o sabor de sua preferência. E aqui na forma aqui eu untei com um pouquinho de óleo de cozinha, tá bom pessoal? Então nós vamos levar o leite e a gelatina para o liquidificador e vamos bater até tudo ficar homogêneo. Porém, antes eu vou dissolver a gelatina no leite quente, tá bom pessoal? Lembrando também que a quantidade dos ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu coloquei a gelatina aqui no leite quente. Aí aqui pessoal, eu vou ir misturando até dissolver bem. E agora eu vou acrescentar aqui o leite gelado. E agora eu vou levar essa mistura aqui no liquidificador. Porque é o liquidificador pessoal que vai deixar essa gelatina aerada. Então já já eu volto mostrando para vocês. Então pessoal, eu deixei liquidificando por 3 minutinhos. E agora eu vou colocar aqui na forma e vou levar para gelar. Aí na hora que estiver bem consistente pessoal, aí eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Olha que lindo que fica. Sem falar que fica muito saboroso. Olha aqui para vocês verem. Então é isso pessoal, eu vou levar ele para a geladeira. E assim que ele pegar a consistência, eu volto para mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Pessoal, nossa gelatina aerada ficou pronta. Olha para vocês verem como ela ficou bonita pessoal. Lembrando que o sabor é de uva. Olha aqui como é que ficou por baixo. Agora eu vou desenformar. Aí com o auxílio de uma faca. Eu vou vir aqui nas laterais, ó. E vou fazer isso aqui. É só para ajudar a desenformar. E vou fazer isso pessoal, no centro também. Já já eu volto mostrando desenformando. Já desprendi toda a gelatina. Agora nós vamos desenformar. Vamos lá. Olha isso pessoal. Que delícia. Não é muito bom. Gente, sobremesa é tudo de bom. Fala a verdade. Então esse foi o resultado final. Da nossa gelatina aerada. No meu caso aqui é sabor de uva. Mas você pode fazer do sabor da sua preferência. Pessoal, não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito ainda. Ativar o sininho das notificações que é muito importante. Para que você possa receber sempre que eu colocar vídeo novo no canal. Deixa seu like. Comente. Compartilhe com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais. Porque o meu canal pessoal. Eu procuro trazer somente receitas práticas. Fáceis do dia a dia. Então se inscreva no canal. Não deixa de se inscrever não. Porque muitas das vezes as pessoas visualizam, assistem o vídeo. Mas esquece de se inscrever. Então é isso pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti